Gente, eu sou o Miguel E eu sou a minha foto Que eu uso Mas posso serão E posso E Eu vou colocar aqui E Eu sou o teu papai Eu quero ser, velho Eu não sei o que era ser, velho Eu não sei o que era ser, velho Ah, pra caminar, pô? Pra caminhar Esse aqui O papai não vai caminhar muito É preciso ficar parado É isso? Sim E então, pode E de que é, sona isso? Não sei De payaso De palaço E esse E esse é outro? De palaço E esse É, eu quero ser, velho Você camina, pô, também? Ele camina Ele camina Ele camina E eu quero ser também É, pega pra estar no bumbum É, pega pra estar no bumbum Eu posso pegar o céu? Pode Ele balança bem cheiroz Eu posso pegar o bumbum Eu vou dar foto com ele Eu vou dar foto com ele E aí, o que é que faz? O que é que faz? Esse fica bonito. Esse fica bonito. E depois? E depois eu o saco e vou dormir.